Eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe Deus está cuidando de mim, os detalhes cuidam de mim O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando de mim, os detalhes cuidam de mim O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial